A última sessão da Câmara Municipal de Tailândia foi marcada mais uma vez por bate-boca entre vereadores. A única sessão da Câmara Municipal de Tailândia foi marcada mais uma vez. Então o que houve durante todo esse tempo? Por que isso nunca aconteceu? A gente quer a resposta de vocês. A professora Cildene Lavareda, uma das moradoras da Rua do Fóreo, fez uso da tribuna para exigir a aplicação do asfalto. No entanto, nós percebemos que a nossa rua até hoje é assim contra uma verdadeira calamidade. Com placa, já colocaram placa, já colocaram piste, colocaram tubos na rua, o último agora foi meio fio, mas até agora nada. O vereador Alceu Hoffmann defendeu os interesses do povo, dizendo que jamais vai votar contra algum projeto que beneficie o município. Eu não vejo motivo, portanto, como eu falei na tribuna, não ter necessidade. Se eu tenho que resolver algum problema com o vereador, eu falo, meu vereador, é o seguinte, você está errado, assim, 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 não precisa gritar, criticar, insultar publicamente. Isso é besteira isso. E, como eu falei também, o pessoal disse, poxa, você está coiando, eu apoio no que for preciso, no que for bom. Agora, como é que o homem vai trazer um benefício para o município, o prefeito vai trazer um benefício para o município, e eu como vereador vou votar contra? Eu estou fazendo o quê? Eu não estou fazendo o meu papel de vereador, né? Como vereador, como candidato, então candidato, né? Que eu fui eleito, eu falei para o pessoal, procurar melhorar o maior número possível dentro da Câmara. Procurar não errar, né? E se eu errar, me falem que eu estou certo. Então, se um projeto é bom, como é que eu vou votar contra só porque é outro partido? Não existe isso, gente. Tchau, tchau, tchau.